Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quero agradecer a tua presença, você que está assistindo esse vídeo será sempre muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero convidar você a se inscrever, clica também no sininho, na opção todas assim você vai estar ativando as notificações aqui do canal e todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal você vai ser notificado, beleza? No vídeo de hoje eu quero estar falando com você sobre alguns dos erros que a gente acaba cometendo na reprodução erros desses que trazem consequências ruins, né? Por resultado na reprodução e eu quero que você me acompanhe até o final desse vídeo Vamos lá para o nosso vídeo então Pessoal, já iniciou no nosso vídeo aqui, obrigado pela tua presença mais uma vez, tá? Pessoal, é o seguinte, quando chega nessa época da reprodução, é normal, pessoal, a gente ficar com aquela ansiedade então se você é um canalicultor novo, está iniciando na canalicultura, seja bem-vindo ao mundo maravilhoso dos pássaros E esse é um momento maravilhoso, é um momento encantado para nós que cria pássaros A gente tem essa ansiedade, a gente quer saber se a fêmea já botou, se a fêmea aceitou macho, se a fêmea está fazendo ninho Enfim, a gente fica curioso e ansioso, isso é a verdade, né? É só aí que entra a primeira dica minha Pessoal, é normal a gente cometer esse erro de entrar muito cedo dentro do canaril, né? Entrar muito pela manhã Tem que tomar esse cuidado, pessoal, porque é o seguinte Ali, pessoal, das primeiras horas do dia, das primeiras horas do dia que eu falo com claridade Até as oito horas da manhã, é onde que a fêmea, né? Ali faz ali a sua postura dos ovos, né? E também o canário costuma aí fazer a sua cópula, né? O sol vem raiando e ele se sente ali entusiasmado Entrar muito cedo no canaril pode ser que atrapalhe a canária na hora que esteja fazendo a sua postura Isso não é bom Às vezes você abre a porta de uma vez, assusta o pássaro Ainda mais canária nova, tudo é novidade, né? Então, o que eu oriento? Que você entre no seu canaril depois das sete e meia da manhã aí, né? Sete e meia da manhã Aí os canários já estão bem acordados O sol já entrou, já raiou, né? Beleza? Certinho? Então, é uma dica importante aí, pelo menos, que eu faço no meu canaril Eu tô passando pra vocês o manejo que eu faço E muitas das vezes a gente, pra aprender esses detalhes, a gente apanha muito, né? E a gente acaba ali pagando o preço e depois a gente vê, né? Muitas pessoas entram muito cedo no seu canaril Porque tem pessoas que fazem aquele manejo da substituição dos ovinhos E ele vai trabalhar, vai ficar o dia inteiro fora, né? Talvez não quer cair esposa, né? Porque não tem a certa habilidade Ou, enfim Tem pessoas que entram no canaril muito cedo pra fazer essa troca do ovinho, essa substituição Manejo esse que eu não faço, né? Porque o meu manejo é mais voltado à seleção natural das aves Canaras que tratam bem, mães que tratam bem, né? Vão dizer, mas isso pode ser passado geneticamente? Sim Eu acredito, sim, que um bom pai, uma boa mãe Tendem a ter filhotes bons, né? Bons tratadores, bons cuidadores Pode acontecer de surgir algum comportamento errado Algum canaril, sim, tudo é possível Mas, normalmente, eles tendem a ser bons pais e boas mães Eu acho muito importante isso Até na hora de eu comprar um canaril, eu pergunto isso Então, pessoal Eu não faço substituição dos ovinhos Mas, assim, não falo que quem faz está errado Porque eu não faço aquilo que acha melhor pra si Tá bom? Mas eu não faço minhas canaras Eu deixo o canaril até o final da postura Então, o macho ajuda tratando da fêmea, né? E não vejo problema nenhum O canaril bota 4, 5 ovinhas de crios, filhotes Tudo bem, nunca perdi filhote Por ficar mais raquítico ali e morrer, não Porque, além de ter bastante comida em época de reprodução Bastante alimentação fácil E, também, eu tenho canários Como eu falei, separado ali Pela característica de tratamento dos filhotes Então, eu não tenho esse problema De estar entrando muito cedo no canaril Eu entro aí a partir das 8 horas 7 e meia, 8 horas da manhã Beleza? Outro detalhe, pessoal Todos nós que temos canaril Se você não tem Ou está criando algum incômodo na sua casa Você tem a luz no seu canaril E, muitas das vezes, essa luz Ela é ligada, ligada e desligada de uma vez E quanto que a gente usa essa luz? Eu estou falando da luz natural Que a gente liga, não é aquela luz Que o pessoal faz controle de claridade Através de luz Não Estou falando que você tem uma lâmpada no seu canaril E o dia está escuro Chuvou, você vai lá e liga Para as mães poderem tratar dos filhotes E, a tardezinha Você vai lá e desliga de uma vez As canárias, já está escuro E as canárias, você nem viu Se ela voltou para o ninho, você desliga A canária acaba pousando fora do ninho E esses ovos que já dão início Na replodapostana, na choca Esses ovos vão borar Tá? Então, se a canária começou a deitar em cima dos ovos ali Né? Ela tem que ficar os 13 dias ali chocando É claro que a canária sai para se alimentar Isso é normal Mas ela sai, come, bebe água E logo ela volta Né? Mas se ela ficar a noite inteira fora do ninho Consequentemente, esses filhotes não vão nascer Nem que ela volte depois Em cima desses filhotes Mas, pessoal, já deu problema Se ficar uma noite fora do ninho Já dá problema O canário precisa da temperatura da mãe Que é passada por o ovinho ali Como resolver isso? Eu aqui no meu canário Eu vejo aí o CZ Então eu uso esse sisteminha muito simples Barato, né? E à tarde você vai Controlar a claridade Então você vai escurecer um pouco Assim que a sênia voltar para o ninho Você vai e desliga completamente Isso vai te ajudar E muito, pessoal De você não perder Filhotes Por causa desse erro Muitas pessoas entram no canário Aí vai lá Desliga de uma vez Pó! Canária pousou fora do ninho Já causou problema Então Compra um Dimer Diamond Dimer Como é que fala assim Compra um desse aí Né? Não precisa ser desse aí Pode ser de outra marca Né? Compra uma lâmpada Coloca no seu canaril É muito facinho de instalar É muito simples E você não vai ter problema Tá? Em dias de chuva Você vai poder usar Luz artificial E na hora de desligar Você vai fazer isso Gradativamente Beleza? As sêmias vão poder Voltar para o ninho E você vai poder desligar Sossegar Beleza? Pessoal Outra dica também É Isso acontece muito Né? Muito Acontece muito Vamos supor Isso na verdade Não é erro Mas é você Tem que ficar Tencioso Porque tem gente Que é um erro De você não ter atenção Então Mais uns Tacanadas Botou um ovinho De repente De um dia para o outro Fica ali Plostado no fundo Dela Essa canada Tem altos indígenas De você E ela está com o outro Atravessado O que pode causar isso Que eu já falei Falta de cálcio Às vezes até você fornece Os galinhas brigando Às vezes até você fornece Né? O cálcio Mas o organismo da água Não está absorvendo Por isso que é bom você dar O glic mineral dangercal Que já tem um mineral lá Que ajuda na absorção Olha só Então Tem cálcio Tem grite mineral E um mineral Que eu esqueci o nome Que ajuda o pássaro A absorver o cálcio Tá? Então é muito importante Você dar o grite mineral Dangercal Tá? Beleza? É Então acontece isso Então Às vezes você olha E fala Minha canada estava boa E passa batido Então Se você não tem experiência Sempre eu falo Se você não tem condição De levar até um veterinário Né? Você leva até um criador Mais experiente Né? Mostra pra ele Minha canada estava boa Né? E ele com ela na mão Vai poder te ajudar Tá certo? Beleza? Então são alguns Falhas simples Mas eu fiquei preocupada Eu falei eu tenho que avisar Aí ao pessoal Porque às vezes parece simples Mas faz a diferença Né? Então Vamos ficar atentos Pra essa canada Que começou a postura Né? E torcer Pra que dê tudo certo Eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Tá? Lembrando pessoal Que canada doente Não fica no ninho Vamos supor Uma canada começou a postura Né? Botou um, dois, três, quatro, cinco Começou a chocar E de repente Essa canada Abandona o ninho Essa canada Se não tiver piolho No ninho Se não tiver nada Que atrapalhe Essa canada Pode ser que essa canada Esteja doente Tá? A canada não fica no ninho Se ela tiver Com problema na pata Se ela tiver com alguma dor Com algum problema Entendeu? Ela abandona o ninho mesmo Então é bom você ir sabendo Dessas dicas Que a gente aprende No dia a dia Tá certo? Beleza? Então é isso aí pessoal Uma dica simples Vídeo rapidinho Pra vocês Mas que tem a finalidade De ajudar Sempre Ajudar Vou ficando por aqui Um forte abraço Pra vocês aí Até o próximo vídeo Ótimo domingão Pra vocês Final de semana aí Tá? Deixa nos comentários aí Que vocês querem Que façam a live Hoje no domingo É Que hora Que vocês querem Que façam a live Que é melhor Né? Deixa aí nos comentários aí Que hora Que você quer Que façam a live aí Não vou prometer Que eu vou fazer Mas se der certo A gente faz Tá bom? Beijo no coração E uma ótima reprodução A todos nós Tá chegando perto Tá chegando perto Tem alguns Já tão reproduzindo Show de bola Tem gente Já tá tirando filhote Show de bola É isso aí pessoal Forte abraço A todos vocês Que Deus abençoe Em nome de Jesus Que Deus abençoe Que Deus abençoe Tchau O vídeo terminou Mas tem mais vídeo Pra vocês Continuar assistindo Tá? Fica logo aqui Ah E não esqueça De se inscrever É só você clicar aqui Pronto O meu chapéu Tchau 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 Tchau